Música Jovens Sirenebehalai Barailiur, tambalá com esperança para o Kunaes Sire. Ia processo luta pela libertação nacional, jovens McHambrik Metin, o que defende no fantoma Barailiur, o que liberta povo, a situação difícil durante o ano, mas o que foi no Kunaes, no Rua Nuloona, o que continuou a dar mal, o que o Kunaes Sirenebehalai Barailiur, tambalá com esperança para o Kunaes Sirenebehala Barailiur. Diretora-executiva ASEAN Justice and Right, José Luís de Oliveira Hateten, o que o Kunaes Sirenebehala Barailiur, tambalá com esperança, não há confiança para o político Sirenebehala, não há confiança para o Kunaes Sirenebehala, mas que o jovem, mas o futuro na Saunian. Sociedade Civil não observa que o político Sirenebehala cria condição, onde foi esperança para o jovem Sirene, onde orienta para o futuro na Saun e Bediacliu. A todos nós, o futuro Timor-Leste, não há dificuldades para o recurso humano, onde vivem para o estrangeiro, onde dominam, não gostam de que o sonho Timor-Leste. O governo não há confiança para o político Sirenebehala, não há confiança para o político Sirenebehala. Mas o povo tem que irá se orientar para o povo, não há esperança para o povo, mas o futuro na Saunian. Agora, o povo tem que irá se proteger ao futuro na Saunian. O povo tem que irá se proteger no futuro na Saunian. Os políticos novos eram os anos, os anos não eram os anos, os anos não eram os anos, O governo tem que fazer política que motiva os jovens para participar e desenvolver nação no futuro. Ainda não tem que fazer política. Ainda não é uma alternativa. Ainda não é uma responsabilidade principal do governo. Desenvolver nação é uma esperança para os jovens. Os jovens são uma futura nação. Mas o político promete que o campo de serviço é que o programa tem que fazer. Mas o programa não promete que o governo indica que a política ainda não é. O mandato do governo não viabiliza os fratelins que eles têm ido à Turemata. Se nós não tem que falar de política para o governo do governo do governo do governo. no custo morris nebecarum. Joveel da Costa, Fátima Pereira, Xemén.